Música No último dia 5 de agosto aconteceu em São Gotado a segunda caminhada da saúde organizada pelo NASF em parceria com a Secretaria de Saúde. A caminhada teve por objetivo comemorar o Dia Nacional da Saúde, promover hábitos saudáveis de vida e incentivar a população a adotar uma alimentação equilibrada. Dos corações em direção ao balneário. Num cenário para lá de especial, os participantes da caminhada tiveram um momento saúde onde fizeram um alongamento e ainda receberam um delicioso lanche saudável. A nutricionista Gleiciane Barbosa disse que o objetivo de promover a segunda caminhada além de comemorar o Dia Nacional da Saúde, é uma forma de conscientizar a população para que todos possam ter uma vida mais saudável, melhorando seus hábitos e estilo de vida. Hoje a gente comemora o Dia Nacional da Saúde e a gente resolveu promover a caminhada para incentivar a população a atividade física. A gente saiu da caminhada em torno de meia hora, chegou aqui e a gente fez um exercício com o pessoal. Falamos um pouquinho da importância da alimentação também e estamos distribuindo lanches saudáveis também, frutas também para incentivar eles com a alimentação saudável comemorando esse Dia Nacional da Saúde, com esse evento para a população. Essa é a segunda edição da caminhada da saúde, né? Ano passado foi a primeira edição e aí você resolveu fazer a segunda edição e isso significa que vocês obtiveram êxito na primeira, né? Exatamente, é a segunda caminhada da saúde. Ano passado a gente fez uma data diferente, esse ano a gente esperou o mês de agosto para essa data do Dia Nacional da Saúde, para comemorar a data com esse evento. A população participa muito, ano passado eles vieram, esse ano também tivemos um público participante, eles são animados, gostam muito, é muito bom mesmo. E o objetivo dessa caminhada é incentivar as pessoas a praticar uma atividade física e também a alimentação saudável, né, Gleiciane? Exatamente, através da atividade física e da alimentação saudável eles terem qualidade de vida, né? E que agora todos os anos quer estar presente. Nós estamos aqui com a dona Maria Helena, ela participou da segunda caminhada da saúde, né dona Maria Helena? Como é que a senhora se sentiu? Ótimo, foi a primeira vez e se Deus quiser, o ano que vem eu estou aqui com vocês, se Deus quiser. E como é que a senhora teve conhecimento sobre a caminhada? É porque eu faço ginástica, né, então elas me convidaram lá e... Mas foi a primeira vez da caminhada que eu fui convidada assim para a saúde aqui, né? E como é que... e o que a senhora aprendeu de novo realizando essa caminhada com os nutricionistas, com os fisioterapeutas aqui? Aprendi tanta coisa boa que eu não sei nem explicar, de tanta coisa boa. Uma delas é a alimentação saudável, né? A alimentação saudável, as ginásticas, os exercícios, então eu estou achando máxima. Então para a senhora foi ótimo ter participado? Ótimo, ótimo, muito, gostei demais. Segundo a coordenadora do NASF, Larissa Souza, a caminhada é uma forma de conscientizar as pessoas sobre a importância de se adotar hábitos saudáveis de vida. E que além da caminhada, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família de São Gotardo desenvolve junto com as unidades básicas, trabalhos com grupos de gestantes, tabagistas, idosos, hipertensos e que toda a comunidade está convidada a participar. O pessoal compareceu de maneira muito positiva, nós ficamos muito satisfeitos. É um evento para a gente conscientizar a população, né? Cada dia mais sobre a importância da alimentação saudável, da atividade física, para uma melhor qualidade de vida, né? E ano que vem tem de novo? Sim, se Deus quiser estaremos aqui, né? Desenvolvendo a caminhada, nós temos também outros grupos, né? Que a gente sempre convida a população e estamos animados, né? O NASF tem outros grupos aí de apoio, né? Vocês desenvolvem outros tipos de trabalho também com o pessoal. Quais são esses trabalhos e quem pode participar? Então, nós temos grupos de atividade física, normalmente em todas as unidades de saúde, né? É para o público em geral, nós temos também grupos de reeducação alimentar, né? Para a perda de peso também. E esses grupos sempre são divulgados nas unidades, o pessoal pode estar procurando saber também nas unidades. E a gente desenvolve também com gestantes, tem grupos de tabagismo, que são grupos de campanhas que a gente faz. E outros também a gente costuma desenvolver e sempre divulga nas unidades. O importante é estar sempre em atividade. Sim, com certeza, né? Não ficar parado, porque o movimento sempre gera saúde para nós, né? De todas as formas, a gente buscar uma vida mais saudável é o nosso objetivo, né? Para que a gente viva cada vez mais.